Da hora que você acorda, até quando vai dormir, o Bife Frieza vai bem em todos os momentos. Quer ver? No karaokê com a galera ou pra curtir sozinho. Depois da pelada ou daquela pedalada. Pra maratonar uma série ou depois de várias séries. Tá pago, hein? Pra colocar o papo em dia ou mesmo durante todo o dia. O mês do hambúrguer com Bife Frieza é x tudo de bom. Aproveite! Viva seu momento Frieza! Tchau, tchau!